Olá meu amor, tudo bem com você? Meu nome é Larissa Vaz, esse é mais um vídeo do canal Laetiqueta. Hoje eu vou montar uma mesa aposta aqui com esses pratos novos, olha que lindo, eu ganhei esses pratos da minha mãe inclusive, eu amei, achei lindo, em conjunto com esse prato de sobremesa também e aí resolvi fazer uma mesa aposta com ele. Eu vou montar uma mesa então para 4 lugares, estou usando esse prato aqui principal, ele é um prato raso, aí tem todos esses detalhes aqui um pouquinho no branco e ele acompanha esse prato de sobremesa aqui, que ele é no branco e tem os detalhes no azul, que é a mesma tonalidade desse aqui. Olha que lindos os detalhes dele, eu amei. E aí para combinar então, eu vou usar tons de azul escuro e tons também desse off-white aqui, que daí eu tenho o jogo americano, também para 4 lugares que eu vou usar. Esse aqui, ele é todo detalhado, tem todos esses detalhes, acho lindo. Volto usando a minha taça Diamond, que vocês sabem que eu sou apaixonada nessa taça aqui, acho ela super linda, para mim combina com tudo, apesar de ser azul, parece que combina com tudo, então eu vou usar também para compor. Aqui já separei as 4 peças então que eu vou usar. E em conjunto aqui com os pratos, tem essa xícara aqui maior, na verdade ela é uma caneca, né? Essa caneca aqui no azul e essa caneca no off-white, que tem uma bordinha do azul que faz conjunto com esse prato aqui. Então eu resolvi pegar ela, coloquei uma suculenta dentro, na verdade eu coloquei o vasinho inteiro, óleo de suculenta dentro, e vou usar como parte da decoração. Já separei os talheres, vou usar hoje o guardanapo de tecido branco, para não ficar muita cor. Aqui eu separei alguns portas guardanapo, eu não peguei um porta guardanapo tão extravagante, porque eu quero chamar mais atenção para o prato, então eu escolhi esses aqui só para ficar um detalhe. Aí finalizando aqui com esse vaso que eu peguei, coloquei essas florzinhas sequinhas aqui e misturei o azul e o branco, que são as cores da minha mesa. E também peguei as duas galinhazinhas para complementar. Então eu já vou começar a montar a mesa agora, uma mesa para quatro lugares. Eu vou começar colocando os jogos americanos. Então eu vou colocar aqui nos quatro lugares, um do lado e do outro. E aqui também. Agora eu vou colocar o prato raso, que é esse aqui no tom azul. Aí eu posso colocar aqui no centro. Esse jogo americano aqui, meu, ele não é tão grande, então o prato consegue ficar bem no centro. Mas eu vou recomendar com os dois dedinhos aqui da borda. Ficou assim os pratos com o jogo americano. E aqui o prato pode colocar com os dois dedinhos da borda, tá? Não precisa ser tão perto nem tão longe, porque tem que ficar confortável para a pessoa sentar. Agora vamos ao prato de sobremesa. Esse prato aqui, gente, eu achei ele tão lindo. Ele é no... Ele é no off-white com esses detalhes aqui no azul. Achei super bonito, vocês gostaram? Eu estava bem ansiosa para montar essa mesa para vocês. Na verdade eu estava ansiosa para comer esse prato, que eu ainda nem comi nele. Gente, eu prego tanto por comer em um lugar bonito, em prato bonito. Eu acho que a alimentação ficou super mais gostosa. Agora vamos às taças, que eu vou usar essa taça aqui da Imond. Como não vai ter bebida alcoólica, então eu não vou colocar a taça de cristal, somente essa. E aí falando um pouco sobre arrumar a mesa, eu estava conversando com a minha nutricionista, que é a Michelle Matheus, sobre que eu gosto de arrumar a mesa, eu gosto de montar a mesa posta. Aí ela comentou comigo que ela fez um estudo sobre psicologia dos alimentos, e é isso mesmo, é real. Quando a gente afuma a mesa, faz uma mesa posta, a gente come muito melhor. Aí claro que eu fiquei feliz, né? Eu já amo mesa posta, já amo me alimentar bem, então é um conjunto bem perfeito. Agora com o prato de sobremesa e com as taças. A taça, ela sempre vai ficar do lado direito, ela nunca vai mudar de lado. Assim, todo mundo tem a sua taça do lado direito e não com a risco de alguém pegar a taça de outra pessoa. Agora para colocar os talheres, a faca vai ficar ao lado direito com o corte voltado para dentro, e o garfo vai ficar aqui ao lado esquerdo. Se por acaso você for colocar alguma colher, ela vai ficar aqui ao lado da faca. Aqui eu peguei o meu guardanapo de tecido e vou colocar o porta guardanapo. Eu coloco a mão aqui por baixo e aqui por cima eu já coloco a argola. E aí eu só venho puxando e arrumando do jeito que eu vou querer. Aí aqui assim é só eu abrir que já fica do jeito que eu quero. Agora com os guardanapos ficaram assim. Então temos a chance de deixar assim mesmo, ou então pode deixar dobradinho aqui ao lado esquerdo. O guardanapo sempre vai ficar ou no centro do prato ou do lado esquerdo. Assim, sempre que a gente vê o guardanapo do lado esquerdo, a gente sabe que é o nosso. Se por acaso a gente tiver sentado aqui e ver que tem um guardanapo aqui no meio do caminho, mas está ao lado direito, a gente sabe que é da outra pessoa. Itens essenciais já estão na mesa, agora a gente vai começar a decoração. Conta pra mim o que você está achando dessa mesa posta, se você está gostando, se você também gosta de assim que compro um prato novo, algum utensílio novo já quer usar, já quer montar, porque eu adoro. Ó, aqui eu estou dobrando um jogo americano que eu tenho, eu estou dobrando ele aqui ao meio e vou deixando o centro para colocar a decoração em cima. Aqui. Agora eu vou colocar esse vaso aqui. De centro de mesa eu estou colocando esse vaso, então, que é o mesmo tom do azul, inclusive foi até por isso que eu coloquei, e as florzinhas combinam com o tom do prato. E aqui as duas canecas com suculenta que se completam no jogo. Ah, eu já estava até com a saudade de vir aqui fazer vídeo. Não sei se eu coloco, acho que eu vou colocar essa aqui desse lado, e a outra aqui desse outro lado. Assim. E pra finalizar, essas duas galinhas aqui que eu já vou colocar ao lado da xícara. Então ficou assim com a decoração. Coloquei aqui bem na frente, né, dos dois lugares, numa altura razoável, que não vai atrapalhar se conversar. E aqui desse outro lado, coloquei a xícara branca com essa outra galinha também. Então esse foi o resultado. Conta pra mim aqui nos comentários o que você achou, se você gostou, gostou das combinações de cores, se gostou das passas, se você também ama quando chega prato novo, quando chega alguma coisa nova e já quer usar. Muito obrigada por estar comigo até aqui, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.